Boa noite. Hoje eu tenho um manifesto a fazer aqui. Eu sou a Isadora e eu tenho 15 anos. E esse aqui é o Arena Jovem. E ele também tem 15 anos. Assim como o Arena, eu não pareço ter 15 anos. Acredite, nós somos cobrados pelo mérito de alcançar lugares altos em tão pouco tempo. E esse é o propósito pelo qual nascemos. Há 15 anos eu nasci com um propósito. Quanto mais nós crescemos, mais o nosso joelho está no chão. Há 15 anos o Arena nasceu com um propósito. Muito obrigado pela vida da minha esposa. Muito obrigado, Senhor, porque ela assumiu com amor e carinho acender a tocha. O Brasil será pequeno para o avivamento que virá sobre nós. O Brasil será pequeno e nós iremos como flechas de fogo pelas nações. Desses destinos. Já faz 15 anos que nós fazemos isso juntos. Quantas pessoas já não passaram por aqui? Quantas pessoas que estavam desesperadas e sem rumo e decidiram aqui, neste lugar, entregar sua vida a Cristo? Só quem viveu intensamente esses 15 anos sabe por que aqui é o melhor lugar da terra. Como numa grande arena, todos os dias temos um grande desafio. E por amor a Cristo, temos o maior prazer por essa obra. E sim, somos entregues à morte todos os dias. Sabe, eu não quero morrer como um bebedor. Eu não quero morrer como alguém que está bebendo a minha geração. Por isso eu viajo, por isso eu prego. Por isso eu abro igreja de dia, de noite, de madrugada. Por isso eu tenho força. Deus me dá força para cumprir essa visão. Eu quero esgotar todo o depósito do meu chamado. Eu quero viver até a última gota. Quando tiver fome e sangue em mim, eu quero ter a plenitude da obediência de Deus. Posso perder tudo de mim e espero. Posso edificar, depois perder, edificar de novo, perder de novo. E por tanto, eu estou te indicando para mim. Fica tudo para a eternidade. Mas quando tiver fome e força, meu amigo, e a última gota, eu quero esgotar a plenitude do meu chamado. Como sempre fomos de olhar para a frente, agora não pode ser diferente. Chegamos longe, mas nem tanto. O que será dos próximos 15 anos? Se hoje, somos como uma jovem, cheia de sonhos, temos esperança que se renova a cada sábado. Amanhã, com certeza, teremos a maturidade e a convicção necessária para seguir em frente. Para dar passos largos em direção ao noivo, que um dia nos levará enfim para casa. Mas ainda há muito a ser feito. E hoje, o Arena te convida a fazer parte dessa história. A história que começou com um coração. Já alcançou milhares de votos. Hoje, eu saio daqui com a certeza de que eu nasci para isso. E eu te convido a fazer parte dessa igreja e se tornar invencível.